O maior Corso do Mundo está chegando! Está chegando! É neste sábado a partir das 17 horas! E será transmitido pela TV Antena 10 para todo o estado do Piauí! Pode entrar no Corso! Pode entrar no Corso! No comando de Mônica Freitas, Carlos Gaete, direto da avenida a partir das 17 horas deste sábado! Oferecimento para IBA, na loja, no site e no aplicativo! Pode entrar no Corso! Corso!